Esperando pela Mijona De Joel Marques para a Trio Parada de Ouro Puxa, anegão! Por que será que esta noite demora a passar? Eu ando de um lado pro outro e não posso dormir Estou com os olhos vermelhos e o sono não vem Será brincadeira ou praga de alguém Que fez nesta noite meu sono por mim Por que será que de repente me encontro a mim Olhando através da vidraça pra qualquer lugar Querendo saber a razão do meu triste castigo Que a cama parece zangada comigo Toda vez que eu tento nela me deitar Espero amanhã que não vem A lei e a minha vontade Me lembro de alguém que amei Que um dia partiu me deixando saudade Talvez essa falta de sono Só veio por desejo dela Quem sabe ela está pra chegar E quer me encontrar esperando por ela Segura, tchau! Agora é com você!